Boa noite, gente linda da minha vida, finalmente! Chegamos aqui, terça-feira, e eu desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só, o céu, a lua e o mar, e por aí vai coisas para costurar, enfim, desejo a você tudo de bom. Pra você que tá aqui, pra você que tá vendo essa live, pra você que tá acompanhando a live ao vivo, ou que tá vendo ela depois, eu te desejo tudo de bom, de coração aberto, de braços abertos, de alma limpa, de cara limpa, desejo que você seja feliz, desejo que você viva fazendo aquilo que você ama fazer, desejo de coração que você seja luz pra todos que estão ao seu redor, e que todos que estão ao seu redor, seja um luz pra você, quando a sua luz se apagar, quando a sua luz estiver fraquinha, quando você achar que não tem mais forças, que outras pessoas ao seu redor sejam luz pra você também. Se você não me conhece, meu nome é Aline Elstner, sou professora de costura criativa e patchwork loucamente apaixonada pelo que eu faço, digital influencer, especialista em empreendedores de pequenos negócios. E todas as terças-feiras estamos aqui no Facebook, às 20 horas, juntinho, pra aprender costura criativa, e de segunda a sábado, lá no Instagram, na hora do almoço, pra gente aprender sobre como empreender com propósito. Hoje, a nossa aula vai ser esta bolsa, linda de bonita, que eu chamei de bolsa box. Olha só que luxo, gente, ela tá cheia de coisinha dentro, né? E a estampa de hoje vai ser uma estampa super, hiper, especial. Ela abre desse jeito, gente. Ela abre toda, 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 toda. E tá aqui dentro, sabe o que é que tem? As caixinhas que vão, as canecas que vocês já compraram lá no meu site. Olha que bonitinho, gente. Olha a caixinha. Então, aqui tem as caixinhas, só pra ela poder ficar, né, certinha no formato, pra poder mostrar pra vocês, e ela, o propósito dela é a alcinha de mão, que é o chique. Mas você também pode colocar alcinha de, alcinha transversal, e eu vou mostrar pra vocês também, tá? Então, é uma bolsa bem espaçosa. Tem um bolso legal aqui na frente, que cabe um celular, o meu celular coube. Não sei se o de vocês é maior, mas aqui cabe a chave, cabe aquele troquinho, cabe o documento que você precisa pegar rápido, cabe aquilo que você precisa aqui, ó, na mão. Pois é, então, tem um bolso legal, tem um espaço interno incrível, e é uma bolsa que você pode fazer na máquina doméstica, na máquina industrial, do jeitinho que você quiser, tá? Pode fazer. Vem comigo. Aonde estão as medidas? As medidas estão na descrição do vídeo, ou na descrição do vídeo. Estão no meu grupo do Facebook. Se você não tá lá no grupo, gente, entra. O grupo é uma vivência incrível, aonde você pode postar aquilo que você faz, aonde você pode postar as suas dúvidas. É uma troca, é um local de troca entre vocês. Então, o grupo do Facebook, que também tem o nome Criando Arte com Aline, as medidas também estão no grupo do Telegram e nos meus grupos de WhatsApp. Ou seja, a medida tá espalhada aí por tudo quanto é canto. Mas eu vou falar rapidinho pra vocês aqui sobre as medidas que eu usei, sobre materiais que eu tô utilizando e sobre as possibilidades que você pode utilizar na sua bolsa, na sua peça, tá? Porque eu sempre gosto de colocar essas possibilidades. O meu site, gente, é CriandoArteComAline.com. CriandoArteComAline.com. Tá lá, e você vai na loja, ainda tem algumas disponíveis. Graças a Deus, foram muitas já. E, enfim, né? É a coisa linda, tia, bonita. Vem comigo, desce aqui. Vera Lúcia Ramin, boa noite, seja bem-vinda. Desce comigo, gente. Olha só. Essa daqui é a composição da bolsa de hoje. Se vai ficar legal, se vai ficar bonito, eu não sei. De verdade, eu não sei. Eu quero realmente trazer coragem, eu quero inspirar. A estampa é maravilhosa. Se isso tudo assim, juntinho, vai ficar legal, eu espero que sim. Mas, assim, o carinho, o amor, tá demais nessa bolsa. Tá demais. E aí, eu vou passar as medidas pra vocês. Essa daqui é a alcinha de mão. A alcinha de mão, eu cortei com oito centímetros por quarenta centímetros. Por que que eu cortei com oito? Eu vou dobrar ela quatro vezes, tá? Então, eu não vou precisar colocar nada pra estruturar dentro. E eu tô utilizando ferragem de dois centímetros pra ficar mais delicado, porque a bolsa é pequena. Se você for utilizar uma ferragem de três centímetros, você vai pegar três e vai multiplicar por quatro. Se você for utilizar uma ferragem de outro tamanho, você sempre vai multiplicar por quatro pra você poder fazer isso daqui, tá? Então, no caso, duas vezes quatro, que é dois centímetros que eu tô usando, deu oito centímetros aqui de largura, que é a alcinha que eu tô usando. Oi, Joyce! Thaís, Cristina, boa noite, Lara! Quer uma pra você também? Neide Ferreira, minha linda! Então, ó, oito por quarenta, você vai cortar duas vezes no material externo. Aqui, eu já preparei uma das partes dela. Por quê? Pra poder adiantar pra nossa live não ficar cansativa, né? Não ficar muito tempo. Apesar de que eu amo ficar com vocês a noite toda. Ficaria aqui três horas tranquilamente. Mas eu tenho muito respeito pelo meu público. E tem as meninas de Portugal também, que tem que dormir cedo, porque ela já é meia-noite. Então, eu sempre dou uma adiantadinha. Então, essa daqui é a medida desta alcinha, tá? Cheguei ela pra lá, pra poder ter espaço aqui. Não pode cair nada, por favor, hein, dona Lini? Os espelhos. Os espelhos, você vai cortar quatro vezes, vinte e cinco por vinte e cinco. Porque ela é uma box. Como diz o nome, ela é uma box. Ela é quadradinha. A frente dela é toda quadradinha. Ela é toda putitinha. Então, vinte e cinco por vinte e cinco. Quatro vezes. Duas vezes no material externo. Duas vezes no material de forro. E aqui, essa, eu tô usando um forro, gente, especial, lindo. Ai, cheiroso. Que é a camorcinha lá da Personal Art. Olha que luxo. Eu já adiantei aqui o forro também, mas eu vou explicar tudo direitinho. Então, eu vou cortar duas vezes no material externo. Duas vezes no material de forro. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Na bolsinha preta, eu utilizei o sintético Versalhes. Que é aquele sintético marcado. Olha, deixa eu colocar pertinho aqui pra vocês verem, ó. É esse sintético que tem essa trama, tá vendo? Eu utilizei o sintético Versalhes e o sintético Shine. E usei de forro. Vocês não vão acreditar o que eu usei de forro aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu usei de forro. Vê se você conhece isso daqui. Acoplado. Eu utilizei o acoplado. Então, o que aconteceu com a minha bolsa? Ficou durinha. Ficou numa estrutura legal. Nem dura demais. Nem mole demais. Porque o acoplado, ele tem um fundo de espuma. Mas eu não tinha o acoplado na cor que eu queria pra esta bolsa daqui. Então, o que que eu fiz de fundo? Eu coloquei um TNT. Aqui que eu colei. Um TNT 120. Só pra ela ficar mais durinha. É o dublado. Nylon dublado, né? Aqui que a gente chama de acoplado. Mas no site tá como dublado. Aqui eu coloquei um TNT 120, ó. Eu colei esse TNT. Eu colei tão bem colado que é capaz de não descolar, ó. Colei no fundo do meu sintético pra ela ficar mais durinha também. Porque eu queria que a bolsa ficasse durinha. E na outra, eu coloquei o nylon acoplado. Então, ficou melhor. Essa daqui, como eu tô usando a camurcinha, ela vai ficar mais mole. A Lini não tem o TNT, não tem o cola e não tem esse nylon acoplado, nylon dublado aí que você tem. O que que eu posso usar? Você pode utilizar nylon 600 como forro. Porque o nylon 600 vai deixar ela como mais durinha, mais putitinha. Então, use o que você tem pra poder fazer o que você quer, tá bom? 25 por 25. Aí, vamos lá. Fundo. Ai, que fundo mais lindo, tia, bonito, gente. Olha, vê se não fica lindo. Olha aqui a bailarina, que luxo. Coloquei só de dois lados. Vou colocar juntinho com vocês aqui do outro lado e vou mostrar como. O fundo, eu cortei com... Cadê a medida pra eu poder ver? 14 centímetros por 25 centímetros. E cortei um pedacinho de EVA. Esse aqui é o EVA com cacharel pro fundo. Com um centímetro a menos das medidas. Ou seja, ele tem 13 por 24. Pra poder não sobrecarregar as costuras. E aí, quem vai costurar na sua máquina doméstica, vai ver que vai ser mole. Gente, esse tipo de bolsa é a bolsa que dá pra você fazer estruturada na máquina doméstica. Olha que máximo. Então, eu cortei esse, o material externo. Cortei o EVA e cortei uma vez no forro, tá? Já vou falar com todo mundo aí. Eu tô vendo vocês falando, tô me dando a vontade de parar tudo pra falar com vocês. As laterais, 14 centímetros de largura por 19 centímetros de altura. Quatro vezes. Duas vezes no material externo. E duas vezes no material de forro. Que aqui nesse caso eu tô usando a camorcinha. Já adiantei um lado e o outro nós vamos fazer juntinhos. O bolso dela, que é esse charme, gente. O bolso, as duas coisas é a mesma medida. Tanto a aba quanto o bolso em si. O bolso, ele mede 15 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Aline, eu quero mudar as medidas. Pode mudar à vontade, gente. O quanto você quiser. Pode fazer de menor, maior. Do jeitinho que você quiser. Que eu tenho certeza que vai ficar linda, tá? Então, aqui ela tem 15 por 20. Quatro vezes também. Duas vezes no material externo. Duas vezes no meu material de forro. Passantes. Nós temos os passantes. Que é aquela coisinha putitinha. Que vai a alça. Que é isso daqui. Você vai cortar quatro quadradinhos de oito por oito. Aline, não quero colocar passante. Não tenho essa ferragem. Não tenho tudo esse material. Posso colocar alça comum? Pode. Pode colocar alça comum. Vai ficar linda do mesmo jeito. Usa uma alça de três centímetros pronta. Dobra a pontinha dela. E costura nos locais onde eu vou te falar. E vai ficar lindo da mesma forma, tá? Quer fazer com a ferragem? Quatro quadradinhos de oito por oito. Além disso. Ai, gente. Olha esse zíper. Fala pra mim se não ficou um luxo. Eu tô usando linha branca hoje. Eu sempre uso a linha 18, né? Que é a linha bege. Hoje eu estou usando linha branca, tá? Só pra mudar a parada. Eu tô usando linha branca. Então, eu vou usar 41 centímetros de zíper com duas vezes essa tira daqui de 2,5 centímetros por 41, tá? E o acabamentozinho lá da lateral, das pontinhas, mede... Cadê que eu coloquei aqui? 6 centímetros por 14, que eu vou cortar duas vezes. Além disso, parece um monte de coisa, né, gente? É muita medida mesmo. Mas tá tudo escrito aí pra vocês, tá? Eu vou utilizar um viés, que é o viés de acabamento externo. Esse viés tem que ser da cor do seu material pra que a sua bolsa fique luxuosa do jeito que a minha ficou. Então, este viés daqui eu cortei 2,5 por 70 centímetros duas vezes. Uma pra cada lado. E vai sobrar um pouquinho pra você depois fazer alguma... Um mimozinho, fazer alguma coisa legal. Sempre sobra um pouquinho. E agora, bora? Bora começar, então? Deixa eu colocar isso tudo aqui de lado. E vou falar com vocês aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Paulinha! Paula Gotol! Boa tarde! Boa noite! Boa tarde! A pessoa tá maluca aqui já. Mas quem que tá chegando aí? Momi! Mone e cima! Primeira vez! Seja muito bem-vinda! Isso! Luísa! Luísa, você me lembrou de uma coisa muito importante. Quem chega atrasado tem como punição convidar mais três pessoas, tá? Então, assim, se você quiser ajudar, pode convidar mais três pessoas. Vocês vão ser muito bem-vindas. Tanto você quanto as três pessoas. Aí, gente, vamos começar pelos passantes. Por que que eu vou começar pelo passante? Porque a gente vai começar montando os espelhinhos. Deixa eu colocar isso daqui de lado. É muita coisa, tá, gente? Nossa, mãe! Então, aqui. Passantezinho. Cadê o outro passantezinho pronto? Tá aqui também. Como que eu vou fazer esse passante? Como ele já tem oito por oito, eu vou dobrar quatro vezes. Eu não preciso colocar um estruturador. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui pra ver se eu consigo ver vocês. Tô vendo. Cidinha! Boa noite, Maria Azul! Eu não preciso pôr um estruturador. Mas se a sua máquina é doméstica, eu te recomendo fazer... Esse sintético, gente, é o Prada. É o Prada Coragem. É um luxo, né? Que foi desenvolvido lá pela Personal Art. Lindo, né? Em parceria com a Tiara Ney. É o Prada Rosa. E, ai, minha linda, não tinha te visto. Alzira Cruz, boa noite. Carmem Machado, boa noite. Se você tem máquina doméstica, o que que você vai fazer? Você vai colar aqui no meio uma fitinha de gorgurão, ou aquela fita estruturadora de alça, ou um TNT 150, ou qualquer coisa que não tenha nenhuma elasticidade. E vai dobrar assim, e vai dobrar assim. Então, se o meu tem oito, o seu vai ter quatro. E, ai, você vai colar direitinho aqui e costurar, tá? Porque, ai, você vai ter duas camadas a menos. Como eu tenho a máquina industrial, o que que eu vou fazer, ó? Vou até a metade. Vou até a metade, brincar aqui de dobrinha, origami. E, dobro de novo. Desse jeito, gente, fica uma alça resistente, feita em sintético 0.8. Ela não vai esticar. Fica linda, tá? Jandira, boa noite. Adriana Guiar, obrigada. Luciana Farias, pode fazer com jeans? O que estruturar pra fazer com jeans? Então, você pode fazê-la com jeans, pode fazer com tecido, pode fazer com o que você tiver em mãos. Só que, você vai precisar de um bom estruturador. Que estruturador que você costuma usar em tecido? Eu, quando eu queria que a coisa ficasse mais durinha, eu usava manta R2. Quando eu não queria lá, tão durinha, eu usava manta R1. Então, você pode usar manta R2 tranquilamente. O que que vai diferenciar a sua peça feita em tecido da minha peça feita em sintético? O viés de acabamento lateral. O meu viés, ele simplesmente é cortado e costurado. O seu, ele vai ter que ser dobradinho, igual o viés de tecido. Vai ser um viés de tecido. Então, você vai fazer o viés de tecido em volta. Só isso, tá? Mais nada que muda. Costurei. Olha que luxo, gente, que fica. E tem os dois passantes. Que que eu vou fazer com ele? Vou guardar eles dois. Deixa ele ali. E vamos pros bolsos. Este daqui, gente, esse bolso tá tão lindo de bonito. Tão lindo de ser bonito. Cadê o forro do meu bolso? A pessoa fica igual doida aqui procurando forro. Este daqui é o forro daqui. E... Ai, gente, tinha que cair alguma coisa, né? Se não cai nada, não tem graça. Deixa eu ver se é este. Este daqui é o forro do outro negócio. Pronto. Então, eu tenho aqui o bolso e a aba, tá? Ah, e quando o jeans é matelaçado? Aí você nem precisa estruturar, meu amor. Se o jeans é matelaçado, você não precisa estruturar. Não precisa se preocupar com a estruturação dele. Estruturação dele, não, tá? Aqui, agora, eu vou fazer a aba. E eu vou fazer com o botão de imã comum. Deixa eu ver se eu peguei o botão de imã comum. Ah, deixa eu ver. Porque eu sempre pego o botão de imã com rebite, né? E muita gente fica meio assim, poxa, eu não tenho balancinho e tudo mais. Eu peguei o botão de imã comum. Ó, botãozinho de imã comum aqui. Este, com garrinha e com essa pecinha daqui, que é o bastidor, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui o meio. Corto direitinho pra saber onde é meu meio. E vou subir... Ó, cortei, fiz um pique enorme, gente. Boa noite, boleartes! Boa noite, quem tá chegando por aí. Sejam todos bem-vindos. Eu já falei que eu preciso de uma mesa maior, né? Pois é, eu sempre preciso de uma mesa maior. Vou subir aqui, olha, 3 centímetros. 3 centímetros da minha barrinha. Vou marcar o meu meio. E vou fazer aqui, ó, uma bolinha. Fiz uma bolinha a 3 centímetros. E vou marcar agora, gente, isso daqui é um bastidor. Ó, encaixo a bolinha e vou fazer um, dois risquinhos pra saber aonde vai o corte. Só que a camurcinha por si só não vai ficar legal, né? Vocês já sabem disso. Preciso de quê? De alguma coisa aqui atrás pra me ajudar a ficar durinho e não rasgar depois com o passar do tempo, com abre e fecha. Então, eu peguei um pedacinho do sintético 0.8 e vou marcar aqui também o meu gabarito pra colocar aqui atrás. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Lilia, boa noite, minha linda. Chegou na hora. Mais quem tá chegando por aí? Bastidor não, é gabarito isso. É o gabarito do botãozinho, ó. Agora eu venho aqui com o desmanchador. Entro com o desmanchador e abro esta casinha. Venho do outro lado que eu preciso enxergar porque eu sou cegueta e abro a casinha. Abri a casinha aqui e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Pra quê? Pra estruturar, gente. Pra esse botão, depois com o passar do tempo, não sair. Antigamente, gente, eu fazia isso e colocava esse troço desse jeito sem nada atrás. Resultado, vinha o cliente depois com o passar do tempo, com a bolsa, saindo o botão ou rasgando aqui dos lados. Oh, essa régua linda de bonita, olha, até com girassol. Olha que espetáculo. É lá da Boleartes, da Alice. Boleartes Flores, a minha parceira de réguas e etiquetas, que ela faz também etiquetas lindas. Deixa eu ver se eu rasguei isso direito. Eu gosto de rasgar, às vezes, com tesourinha, que a tesourinha vai mais certinho. Gente, eu bem tô precisando, sabe de quê? De um personal organizer. Uma pessoa pra organizar a minha vida aqui, a minha mesa, a mesa lateral. Porque, ó, não tá fácil não, hein? Tá difícil aqui achar alguma coisa. Coloquei aqui agora. Agora foi. Venho aqui e vou colocar esse pedacinho de sintético aqui atrás também, ó. Encaixei nas minhas garrinhas. E estas perninhas, eu sempre fecho para dentro. Vocês vão encontrar pessoas falando que abre as perninhas. Vão encontrar pessoas que vão falar que fecha as perninhas. Eu sempre fecho estas perninhas. Por quê? Porque aí ele não fica sobrecarregando a lateral do meu tecido, tá? Isso eu aprendi com a senhora que me ensinou a costurar. E é o que eu passo desde sempre. Quer abrir as perninhas? Abre as perninhas. Não tem problema. Eu gosto, eu prefiro sempre fechar as perninhas. Ó. Fechei de um lado. Aí eu venho aqui com a tesourinha. E fecho do outro. E ela ficou assim, ó. Fechadinha desse jeito. Linda, né? Aqui, olha só o que eu fiz, gente. Só para dar um detalhe na bolsa. A outra bolsa era toda preta. A outra bolsa não tinha nada de brilho. Não tinha nada assim luxuoso. Eu fui lá e coloquei uma tira aqui na frente da aba. Só para dar um charme. E nessa daqui também. E acontece o quê? Que destaca a minha etiqueta. Aqui também. Olha só. Minha etiqueta linda. Feita lá com o meu clichê da casa noceira. Lindo de bonito, né? Lindo de bonito. E aí eu venho, ó. Frente com frente. Desse jeitinho. Encaixo certinho. E aqui eu fiz um círculo, ó. Para arredondar estas bordas. O que que eu fiz para arredondar estas bordas? Lá fui eu para a régua da Alice de novo, ó. Vim aqui nos seis centímetros e arredondei. Aline, eu ainda não tenho a régua da Alice. O que que eu faço? Você usa um cone de linha. Aqui a vantagem é que eu tenho a medida de seis, a medida de quatro e a medida de oito centímetros. E ainda tenho uma caixinha de leite, ó. Então, aqui eu posso colocar a medida que eu quiser. Eu arredondei aqui com seis centímetros. Vou clipar só para ela não sair do lugar. Deixa eu marcar o meinho aqui também para poder clipar meinho com meinho. Deixa eu ver o que que vocês estão falando. Qual a gramatura do sintético que eu estou usando? 0.8. Esse daqui é 0.8. Dá para você fazer com 0.9 e dá para você fazer com 1.4. Para as pessoas que querem se arriscar aí e fazer algo diferente, o que que é o 1.4? É o Montana, é o Ipanema. O que que vocês podem fazer aí para se arriscar de fazer algo diferente? As costuras dessa bolsa são todas por fora. Então, se eu fizer num sintético 1.4, que é um sintético de corte a fio, que não precisa de forro, eu posso costurar por fora e não colocar o viés. Já pensou? Que luxo que também ia ficar. O espetáculo, né? Cadê a chart? Eu também amei essa estampa. E agora, eu vou fazer uma costura aqui em volta. Essa daqui é a aba, né? Vou fazer uma costurinha aqui em volta. Quando chegar no círculo que eu marquei, eu vou acompanhando o risco que eu fiz do círculo, ó. Um pontinho, vou virando direitinho, ó. Vou acompanhando para o meu círculo ficar bem bonitinho. Venho. E finalizo aqui. Só que eu não vou finalizar aqui. Eu vou virar. Vou deixar um espaço de mais ou menos quatro dedos para eu poder desvirar essa aba, tá? Boa noite, Rosigleite. Elane Martins, dá para fazer no PVC? Dá, meu amor. Dá para fazer no PVC, sim. Dá para fazer em todos os materiais, gente. Se você fizer desse jeitinho que eu estou ensinando, dá para você fazer em todos os materiais. O único material que vai mudar é você fazer no sintético 1.4. Que aí, você não precisa de estrutura, não precisa de forro, não precisa de viés. Ou seja, liberdade total. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito tentada a fazer essa bolsa de hoje assim, tá? Qual o número da agulha que eu estou usando? Eu estou usando aqui a agulha 16, porque esse projeto é um projeto que não precisa da agulha 18, tá? É um projeto bem simples. Por isso que eu falei que passa na máquina doméstica tranquilo. Porque ele não é um projeto que tem muitas camadas. Ele tem poucas camadas, tá? Então, ó. Ó, Montana 1.4, costura na máquina doméstica e vonete com agulha 18. Muito amor e carinho, muito cuidado. E devagarzinho. E você consegue, tá? Olha, agora eu vou fazer o quê? É Dinamira, boa noite. Seja bem-vinda. Miriam Crispim, minha linda. Avisão e a Rosiglade. Ó, vou desvirar ele. Desviro a minha abinha. No 1.4 precisa de forro? Não. Nem de forro, nem de viés, nem de nada. É só ele. Ele lindo de bonito já tá tudo certo. Sejam todos bem-vindos, meus amores. 493 gerações. Ai, a gente vai bater 500. Que coisa mais linda. Coloca o desafio agora? Ou não? Não, não vou colocar ainda, não. Vou esperar mais um pouquinho. Sônia Aram, Marisa, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olha, gente, desvirei. Vem aqui, ó, cabinho. Isso daqui, gente, é maravilhoso. Se você ainda não tem, tenha no seu ateliê. Mesmo que você não pinte nada. Tenha um pincelzinho. O pincel ajuda você a desvirar, principalmente sintético. Sem furar, sem rasgar. Essa pontinha baulada, olha, é muito boa de se desvirar as coisas. E agora, eu vou vir aqui, olha, minha aba. Vou colocar ela pra dentro, desse jeitinho. Mas eu ainda não vou costurar. Não vou costurar ela. Vou só clipar aqui em cima. Gente, pra quem não sabe, eu vibro, tá? O tempo todo. Isso não é tremedeira. É vibração. É excesso de amor. É excesso de energia. Aí, a pessoa fica vibrando desse jeito. Outra dica que eu vou te dar. Aqui eu tô brincando com as cores com branco e vermelho, porque aqui tem vermelho, né? Na outra, como eu queria tudo preto, tudo black, eu usei o forro da mesma cor do material externo. Isso é muito importante, você usar o forro da mesma cor do material externo, tá? Porque aí você, mesmo que você deixe passar uma coisinha assim, não vai ficar tão aparente. Vai ficar lindo, vai ficar bonitinho da mesma forma. Aqui em cima, não vou costurar agora. Mas aqui, ó, se joga no desafio. Oh, Marcelo. Marcelo gosta, né? Marcelo gosta. Então, a última live que nós tivemos muitas pessoas foi 730? Foi 730? Alguém me ajuda aí a lembrar. Acho que a live que nós já tivemos mais pessoas ao vivo, juntinhos aqui com a gente, foi de 730 pessoas. Vocês já sabem que tem o desafio das mil, né? O desafio das mil continua de pé. A casa noceira, que são meus parceiros, assim, pra toda hora, é quase um casamento, é pros dias bons, pros dias ruins, na alegria, na tristeza, em tudo quanto é canto. Eles mantiveram a oferta de quando chegar a mil a gente sortear um clichê alfabeto, né? Mas hoje eu vou fazer outra oferta diferente pra vocês. Foi 730, não foi, Fernanda? Então, deixa eu esperar um pouquinho que aí eu faço a oferta. Já vou fazer, já vou fazer. Ó, dobrei aqui pra dentro. Se você quiser aqui, ó, você pode colocar uma fitinha dupla face pra ele não ficar te incomodando. Pode colocar uma gotinha de cola. Credo, para de tremer, que horror. Pode colocar uma gotinha de cola ou algo desse tipo, tá? Pronto. Fiz aqui minha abinha, toda putitinha. Vou deixar ela de lado e vou vir pra parte de baixo. Gente, o bonito desse bolso é justamente a composição. Tem muito tempo que eu não sortei um clichê, né, Fernanda? Muito tempo que eu não sortei um clichê, né? Contém tudo. Que estampa é essa? Essa estampa, Neuza, é uma estampa que é lançamento lá da Personal. Linda, né? Olha, coragem. Você pode. E Girl Power. Lindo, né? Demais. Ai, que coisa espetaculosa. Venho aqui embaixo, ó, e faço um círculo também. O mesmo círculo que eu fiz na tampa, eu faço na aba. O mesmo círculo que eu fiz na aba, eu faço no bolso, tá? Mesmo círculo, eu faço aqui embaixo. Somente em uma das pontas. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos. Vou costurar deixando aqui quatro dedinhos pra eu desvirar. Aí você vai me perguntar, Linda, e você não colocou o botão de imã ainda? Calma, vamos colocar o botão de imã, tá? Calma, calma que nós vamos colocar o botão de imã. Como aqui vai já no sintético, eu já não me preocupo tanto. Fica mais fácil de eu colocar agora. Ó, costuro a volta. Quinta-feira, enquanto eu tô costurando eu vou falando, né? Eu vou mandar todas as caixinhas com as canecas que foram compradas lá no meu site, não é mesmo? Então, se hoje nós passarmos de... Tem que ser uma meta grande, tá, gente? Não pode ser uma meta pequenininha, não. Não vou colocar mil, não, porque os mil já me traumatizou. Mas a gente coloca outra, outra meta. Se a gente passar de 800, vocês acham que é uma boa meta? De 800 pessoas, 800 girassóis ao vivo? Eu vou mandar, junto com essas caixinhas que vão agora, eu vou mandar a bolsa, coragem. E ela não vai vazia. Ela vai cheia de coragem. Ela vai cheia de mimos. Ela vai com muito amor, tá? 800, 800. Então, tá aí, tá lançado o desafio, tá bom? Lançado o desafio da Bolsa Coragem. Afinal, quem não precisa, né? Todos nós precisamos de um cadinho de coragem. Todos nós precisamos de um cadinho de empoderamento, de amor. Tanto homens quanto mulheres. A estampa é feminina, mas eu não discrimino, porque eu sei que tem muitos homens que também estão precisando de coragem. Muitos meninos lindos aí da costura que eu amo. Então, coragem. Coragem pra gente continuar aqui naquilo que a gente ama fazer, né? Ó, fiz, não é? Não vou passar aqui agora a costura. Aqui a gente vai fazer diferente. Eu vou fazer a costura aqui em cima. Mas antes de fazer essa costura, eu preciso colocar o botão de imã, não é? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui com essa. Vim com ela, não vim? Vou encostar umazinha na outra. Desse jeito. Estão vendo que eu tô encostando? Vou colocar, fechar ela assim, ó. Deixando dois dedinhos aqui. Pra ela fechar gordinha. Por que que ela tem que fechar gordinha? Porque ela vai tampar a alça. E além de tampar a alça, essa voltinha aqui em cima que ela dá, é o charme dessa bolsa, né, gente? Por favor, né? É um charme lindo. Aline, que difícil, que complicado. Você pode fazer com botão de imã com rebite, que aí você faz depois de tudo pronto. É a melhor coisa, gente. Eu, pelo menos, amo o botão de imã com rebite. Marquei aqui aonde vai. E pra quem quer saber, eu vou te dizer aqui quantos centímetros abaixo. Ó, vamos lá? Seis centímetros. Seis centímetros no meio, seis centímetros abaixo. Vou pegar lá de novo meu gabaritozinho. Vou riscar aqui. E, gente, eu falei que ele é gabarito e ele é bastidor. De certa forma, ele é gabarito e ele é bastidor. Porque ele prende o botão. Ele serve de gabarito e depois ele serve de bastidor prendendo o botão aqui. Na nossa peça, tá? Então, ó. Marquei. Furo. Eu bem preciso de um desmanchador novo. Porque o meu já deu. Já era. A professora de costura que tem um desmanchador assim, desse jeito, gente. Que absurdo. E vou colocar aqui. Deixa eu ver. Do outro lado tá certinho. Vou colocar este botãozinho. De imã aqui. Deixa eu ver se eu abri o buraco direito. Abri de um lado. Abri do outro. Põe aqui, ó. Atrasada Josiane. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. E vou fechar as perninhas de novo. E aí, eu tenho o meu bolsinho pronto. Olha que fofo, meu Deus. Que coisa mais linda. Ajeita bem. Ajeita direitinho. Vou dobrar as minhas pontinhas aqui pra dentro. Desse jeito. E vou passar uma costurinha só aqui em cima. Só aqui em cima, tá? Só pra fazer a bordinha dela. Deixa eu ajeitar. Ajeito. Ajeito. Pra ficar certinho. Gente, tem muito, muito tempo que eu não sorteio uma bolsa. Antigamente, eu sempre sorteava. Todo mundo que me acompanha há muito tempo sabe, né? Que eu sempre sorteava uma peça da live. Mas os fretes ficaram impraticáveis, gente. E aí, às vezes, eu pagava tão alto de frete, tão alto. Porque quando eu sorteio algo, eu sorteio com tudo, né? Então, falar nisso em sorteio, a gente já tem o sorteio da personalidade. É o sorteio da personal liberado, tá? Se você não sabe, é a primeira vez. A gente já tem o sorteio da personal aqui liberadíssimo. E aí, eu parei de sortear as peças. Porque ficava muito puxado pra mim pagar frete. E pagar, né? E enviar a peça em si. Então, eu parei de sortear. Agora aqui, olha. Eu vou vir na minha, no meu espelho. Marca o meio. Vamos marcar logo o meio embaixo. Essa é a parte mais demoradinha. Gente, depois que vocês verem que a gente começar, vai ficar rapidinha a bolsa, tá? Hoje eu acho que eu tô mais lerta do que o normal também. Geralmente, eu tô mais acelerada. Hoje, eu tô mais lerdinha. Não é? Geralmente, eu sou mais acelerada do que o meu espelho. Hoje, eu não tô muito normal, não. Então, posicionei o meu bolso. Não vou medir ainda. Por quê? Primeira coisa que nós vamos fazer, ó. Vem aqui no seu espelho. A cinco centímetros da borda para dentro. E oito centímetros para baixo. Você vai fazer um pontinho. Ó. Cinco centímetros para dentro. Oito centímetros para baixo. Fiz um pontinho. Do outro lado, cinco centímetros para dentro. Oito centímetros para baixo. E vou fazer outro pontinho. Fiz pontinho, pontinho. Vou vir com os meus passantes. E vou vir com os meus retângulos. Esses daqui. Aline, é difícil de achar esse retângulo. É. O que que eu fiz? Porque eu também não tinha. Eu tirei o ferrinho do meio do regulador. E aí, ele virou um retângulo. Tirei com alicate de ponta. Quem nunca fez, que me condene. Aí, venho com eles aqui, ó. Vou passar ele deste jeitinho. E já vou costurar ele aqui. Só pra poder firmar. Aonde? Do ladinho daquele pontinho que eu coloquei. Por quê? Porque aí, ele vai ficar bem embaixo da minha aba. E aí, a minha aba, do jeitinho que eu vou costurar, vocês vão ver. Ela vai ficar linda de bonita, ó. Fiz uma costura, não é? Vou subir um pouquinho. Bem perto do meu quadrado, do meu retângulo. E vou fazer outra costurinha. Pronto. E ele vai ficar assim. Se você quiser reforçar, você pode fazer também uma costura na diagonal. Aí, fica mais fortalecido aqui ainda, tá? Fortalecido. Ficou ótimo essa palavra, né? Mas tudo bem. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Esther, boa noite. Líndia, tá precisando ganhar da personal. Maria Cristina, boa noite. Ana Carlos, também faz isso? Então, ai, que bom. Todo mundo faz isso. Eu não sou a única que fica tirando os ferrinhos do meio dos reguladores. Pra usar eles como passadores, né? Então, ó, vim aqui e costurei pra poder prender ele. Retrocesso. Subo aqui próximo mais do meu retângulo. E faço outra costurinha. E pronto. Já tenho ele aqui no meu lugarzinho certinho. Essa aba, gente. Essa aba daqui que é um espetáculo, tá? Ela vai vir aqui em cima. Você vai posicionar ela desse jeito, ó. Estão vendo aqui a pontinha? Eu vou posicionar ela meio centímetro aqui abaixo dessa pontinha. E vou fazer uma costura. Vê se tá certinho, gente. Se tá no meio. Mede, cadê minha régua? Eu e as minhas réguas. Eu tenho... Meu olhar, às vezes, é de régua. Mas como hoje eu tô meio lerda, meio lesada. Então, eu prefiro confiar na régua da Alice. Que com certeza vai ser muito melhor do que meus olhos. Então, ó. Vem aqui. E vou fazer uma costura bem na bordinha. O que que essa costura da bordinha já vai fazer? Ela vai fechar aquele buraco que eu deixei aberto. Já vai deixar aquele acabamento lá bonitinho, ó. Vem aqui. Essa é uma das poucas bolsas que a gente começa pela aba, né? E não pelo bolso. Ficou aqui três centímetros pra cada lado, tá? E o que que eu vou fazer? Se eu não fizer nada aqui, olha. Na hora que eu fizer isso, vai aparecer a pontinha. Não vai? Então, eu vou dar uma distância. Olha, até colou aqui. Uma distância de um dedo aqui. E vou fazer outra costura. Essa outra costura... Presta atenção, ó. Presta atenção no barulho da minha máquina. Se você tiver com barulho aí, tira o barulho, ó. Ó. Perceberam que o barulho mudou? Porque aqui vão muitas camadas, ó. Ó. Percebeu? Então, aqui vão muitas camadas. Aqui eu tenho as quatro camadas do meu passante, mais as duas camadas do meu bolso. Então, são... Gente, essa costura ficou torta que foi uma coisa, hein? Não vão acertar isso daqui. Vai que, né? Eu sorteio essa bolsa. Deu, hein? Vou fazer a bolsa torta nada? Pronto. Aí, agora sim. Pronto. Acertei a costura. Então, olha. Ela vai ficar assim, hein? Gente, olha só. Ai, que coisa mais linda de bonita, gente. Que coisa linda. Não ficou? Ahn... Que tal você fazer a nova versão dessa pulseira Fátima? Eu estava pensando nisso hoje. Transmissão de pensamento, eu pensei isso hoje, antes da live. Você acredita? Aqui ficou com um trocinho pra fora. Depois, eu faço outra costura. Agora sim. Olha onde que vai meu bolso. Logo abaixo da minha aba. O bolso vai logo abaixo da minha aba. Aí, o que que eu vou ver? Se tá alinhado, se não tá tortinho. Como é que tá? Se tá certinho. Pronto. Tá certinho agora aqui. Vejo se na hora de fechar o botão tá pegando no lugar certo. Já vi que está. E agora sim, eu costuro o bolso. Aqui em volta. Gente, essa bolsa vai ficar linda. Claro, quem for receber, né? Caso a gente sorteie. Porque se não sortear, essa bolsa vai ser da Manu. Ela me pediu estampa branca. E eu tava revoltada, porque eu não queria fazer uma bolsa toda branca. E aí, quando eu vi essa estampa, eu falei... É. Tá bom. Essa daqui é um branco que vai rolar. Então, ela já falou que se eu não sortear, a bolsa é dela, tá? Então, ó, vem aqui, costurei, pronto. Bolsinho pronto, gente. Olha. Ai, a camurcinha ficou uma delícia aqui dentro. E, gente, olha só que coisa mais linda. Não ficou lindo? Não já tá lindo? Para de babar, Aline. Para de babar. Agora, eu já vou completar, porque eu quero os dois espelhos prontos, tá? Alça, 40 centímetros por 8, dobro no meio, dobro no meio e dobro de novo. De novo, meio, meio e de novo. Deixa eu te contar uma coisa. Para quem trabalha com PVC, PVC, aquele material que a gente usa, né? Que usa desde sempre, todo mundo já usou, quem nunca usou, né? Que já começou com sintético, com fundo de malha e tudo mais. Mas a maioria de nós já usamos, inclusive eu. Eu sempre fiz as alças dobradas assim em quatro. Porque a garantia de que ela não vai romper é muito maior. Só que o sintético com fundo de manta, que é o PVC nesse caso, ele acaba, mesmo com quatro, ele acaba ficando feio com o passar do tempo. Ele dá uma quebrada, ele dá uma esgarçada. Então, eu te aconselho, se você tá fazendo a sua bolsa em PVC, mesmo dobrando em quatro, coloca alguma coisinha no meio, pra dar uma segurada nela, tá? Coloca uma fita de gorgurão. Pode ser aquele viés industrial, vocês já viram viés industrial? Ou a fita estruturadora da personal no meio da alça. Só pra garantir que a sua peça não vai descosturar, né, gente? Imaginou você fazer uma bolsa linda, chique, e a sua peça descosturar? Não dá, né? Então, não vamos correr o risco. Então, põe, tá? Agora, esse sintético que eu tô usando é fundo de malha. É o Prada 0.8. Gente, olha que alça linda. Olha só que luxo. Ai, para, linda. Para de babar. Para de babar. Para de babar. Venho aqui e vou colocar desse jeitinho. Gente, lá atrás, antes de eu colocar, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Aqui no espelho de trás, ó, eu já coloquei os passantes e já coloquei a alça, não é? Para colocar esse passantezinho aqui, o que eu fiz? Eu dobrei assim, assim, pontinha com pontinha. Coloquei o retângulo aqui e costurei. Com isso daqui, com essa dobrinha, virada pra dentro. Olha, dá pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui o encontrozinho dele. Virada aqui pra dentro. E passei uma costura na diagonal pra ele não correr o risco de soltar. Pra ficar presinho, tá? Aí, já deu 600. Eu acho que vocês estão querendo ficar com a bolsa. Eu sinto que vocês estão querendo ficar com a bolsa. Alguém printa aí pra mim, ó. 600 assim. Pinta, printa, por favor. Olha que coisa mais linda. Tia bonita, gente. Tá ficando linda, né? Alguém printou pra mim? Enfim. Vem aqui, olha. Dobro. 2 centímetros pra dentro. E vou fazer... 2 centímetros pra dentro. E vou fazer uma costurinha. Gente, é uma bolsa bonita. Mas eu vou te contar, é uma bolsa bem detalhada. Não é uma bolsa tão simples. Ela é fácil de fazer. Ela é fácil. Depois que você pegar pra fazer, você vai ver que ela não é complicada. Ela é fácil. Ela só tem muitos detalhes. São muitos detalhezinhos. Aline, não quero fazer esse bolso da frente. Não quero fazer esse monte de detalhes que você tá fazendo. O que é que eu faço? Simplifica ela, gente. Não tem mistério. A Necessaire Valentim, por exemplo, é esse modelo daqui, né? Só que com outras medidas. E com um bolso externo. Se você quiser, você pode fazer a bolsa no mesmo estilo da Necessaire Valentim. Sem problema nenhum. Ó. Costurei aqui, dei distância de um pezinho calcador e bati outra costura. Olha. Tá bom? Desse jeitinho. Agora, nós vamos reservar os nossos espelhos. Diz que daqui a pouco começa a brincadeira pra valer. Gente, desculpa. Hoje eu tô demorando mais do que o normal. Geralmente, eu sou bem mais acelerada. Vocês sabem disso. Mas hoje eu realmente tolero toda a vida. Então, quem tá aqui a primeira vez, saiba que geralmente sou muito rápida, tá? Mas hoje, a lentidão aqui tá bem, 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 bem. Aqui, no fundo, isso daqui é bailarina. Pra quem não conhece, esta pecinha, eu vou pegar aqui pra vocês verem. É esta pecinha daqui, ó. A bailarina é o pezinho que dá o charme na nossa bolsa. Denira, obrigada pelo carinho, meu amor. Neuza, obrigada. Pois é, esse daqui, gente, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença na peça. Eu preciso colocar pezinho numa bolsa desse tamanho? Não. Você não precisa. Mas se você colocar o pezinho, só de colocar o pezinho, sua bolsa já fica chique, gente. É incrível. É besteira. Eu acho que isso daqui é centavos. Não é uma coisa cara. Mas que deixa a sua peça com um ar de peça chique. Então, sim, eu vou colocar pezinho aqui, né? Vai que eu envio ela pra alguém. Luciene Ferreira, esse daqui é o Prada. É o Prada estampado, lá da Personal Art. Vou mostrar pra vocês as medidas que eu tirei. Olha, isso daqui é um EVA. E essa pecinha é chamada de bailarina, porque ela abre as perninhas assim. Obrigada, José Mara. Cíntia, seja bem-vinda, Cíntia Braga. Ela abre as perninhas assim. Por isso que é chamada de bailarina. Que que eu fiz aqui embaixo? Vê se dá pra vocês verem. Olha, agora deu pra ver. Eu marquei uma linha com cinco centímetros da borda para dentro. E cinco centímetros da borda para dentro. Os encontros aqui é onde vão os meus furinhos. Então, eu coloquei aqui, ó, cinco centímetros dessa borda para dentro e fiz uma linha. Cinco centímetros desta borda para dentro e fiz outra linha. Cinco centímetros desta borda para dentro e fiz outra linha. E aí, eu furei esses encontros, tá? Fiz um furinho. Não fiz o furinho no EVA, porque o EVA é fácil de furar. Aqui, você pode colar esse EVA na base, gente. Eu não colei pra eu poder mostrar pra vocês. Então, você pode colar, você pode pôr uma fita dupla face pra ele ficar certinho. Pode fazer o que for pra facilitar a sua vida, gente. Facilite, facilite a sua vida. Pois é, Marcelo. E não suja o fundo da bolsa, ainda mais que nós estamos fazendo uma bolsa branca, né? Ou seja, se a pessoa largou a bolsa no chão, em cima daquela mesa suja e tudo mais, ó. O pezinho tá protegendo o sintético. Aí, eu vou vir aqui no furinho que eu fiz e vou, ó. Saiu lá do outro lado. Vou vir no outro furinho que eu fiz e, ó. Saiu lá do outro lado. Agora, abrir isso daqui é que são elas, tá? Eu fiz a unha 15 minutos antes de começar a live. Então, eu não vou colocar, né? Eu mesma pintei, gente. Então, não posso mostrar muito de perto, porque é um desastre. O jeito que eu tremo pra fazer bolsa é o jeito que eu tremo pra fazer unha. Então, vocês imaginem. Então, eu vou aproveitar aqui, ó. E vou usar uma ferramentazinha que eu tenho. Mas, você pode usar uma pontinha de tesoura. Você pode usar qualquer coisa que se encaixe aqui no outro. Eu consegui abrir com isso, né? Vamos ver se agora eu consigo. Consegui. Uma pontinha de tesoura, de chave de fena, qualquer coisa. Só pra você dar essa pequena aberturinha aqui, ó. Dá agonia ver bolsa no chão. Eu também. Quem foi que falou isso, gente? Porque eu não consigo ver bolsa no chão. Eu posso ir na casa dos outros. Que me dá nervoso ver bolsa no chão. Você não faz ideia. Ainda mais bolsa artesanal como a nossa. Impossível. Abri as perninhas na mão. Abri as perninhas na mão. Ó. Enfiei aqui de novo. Posso usar fita dupla face normal? Denira? Com certeza. Não só pode como deve, meu amor. Usa e abusa da fita dupla face. Que fita dupla face é vida. Facilita muito pra gente. Só isso. Abri as perninhas. Foi você, Carolina. Tinha que ser, né? Mais uma coisa em comum nas duas. Ó. Coloquei. Gente, olha que luxo que fica isso. Fica, não fica? Espetáculo. Pois bem. Agora eu vou pegar aqui. Parte de dentro. Parte de dentro, não. É o meu espelho. Frente do fundo com frente do espelho. E vou fazer uma costura. Por isso que eu reduzi a medida do meu EVA. Na minha máquina, isso não vai fazer diferença. Eu tenho uma Sansei MQ4. E a minha máquina aguenta bem o tranco. Mas na máquina de quem tem uma doméstica, muitas camadas vai dificultar a sua vida. Então, o que é que você faz? Reduz um pouquinho as medidas. Esse EVA é dublado no cacharel, sim. É o dublado no cacharel. Olha que luxo! Ai, meu Deus! Venho aqui com outro espelho. Frente com frente. Desse jeitinho. E costuro. E costuro. Costuro. Esse processo, frente de espelho com frente de fundo e costura, você vai fazer a mesma coisa com o forro. Frente com frente e costura. Desse jeitinho. Olha, vai ficar grandona. Olha a bolsa já tomando forma. Ficou linda, né? Aí, a mesma coisa eu vou fazer com o forro. Ó. Mesma coisa eu fiz com o forro. Parte de dentro, parte do meio e espelhos. Você pode até cortar o forro inteiro se você quiser. Não tem problema. Aí, eu vou pegar o meu forro, frente com a frente da bolsa. Puxo a minha alcinha pra cá. E vou fazer uma costura aqui em cima. Essa costura, gente, eu fiz porque o modelo da Necessaire Valentim, que a Gabi me trouxe na época, não tinha isso. Mas aí, na hora que abria, ficava uma coisa feia. Ficava aquela coisa sem acabamento. Então, eu adaptei isso daqui pra gente poder ter uma bolsa com acabamento interno mais agradável aos olhos, né? Então, ó. Frente com frente. Tô costurando só a parte de cima. Foi. Costurei. Alinha certinho. Ó. Alinho certinho. Aqui, minha alça. Puxo pra dentro. Frente com frente de novo. E vou costurar aqui em cima também. Tá entendendo? Tão entendendo direitinho? Eu tô com o maior cuidado pra não cair nada aqui da mesa. Que se cair alguma coisa aqui da mesa, gente... Aí, vocês devem falar assim... Nossa, Lini, mas você tem preguiça de levantar? Ah, não, gente. É porque vocês não fazem ideia da quantidade de fio. Qualquer hora dessa, eu vou pedir pro meu filho ou pra minha filha tirar foto. Pra vocês verem a quantidade de fio que fica aqui. Enquanto eu estou fazendo live. Se eu levantar, eu simplesmente não retorno pra minha mesa. Vocês não estão entendendo? Então, eu não posso levantar. Então, não pode cair nada, ó. Costurei aqui em cima e costurei aqui embaixo, né? Agora, você vai fazer isso daqui, ó. Peguei o forro e joga o forro dela pra dentro. Desse jeitinho. Joguei. Joguei. Agora, eu vou fazer uma costura aqui pra rebater. E já vou aproveitar e vou rebater essa lateral dela todinha. Se você quiser que a sua bolsa fique ainda mais durinha, mais repartida certinho. Você vai fazer uma costura aqui e outra aqui. Pra fixar esse espelho aqui no nosso forro, tá? Tá ok, gente? Tá ok? Então, tá. Vocês que me dizem se tá ok, hein? Por favor. Vão me dizendo. Certinho, certinho. Então, bora aqui agora fazer o meu acabamento. E costurar essa costura de segurança em volta da minha bolsa toda. É uma costurinha de segurança mesmo. Pro meu forro não sair do lugar. Gente, isso daqui você pode falar, você tá fazendo com a camurcinha porque a camurcinha escorrega. Realmente. A camurcinha escorrega. Travou aí, gente? Pra mim aqui não travou, não. A camurcinha realmente escorrega. Mas isso daqui eu fiz até na outra que eu usei o nylon. Eu fiz a mesma coisa também. Pra não sair do lugar. Porque na hora que você vai montar a bicha, o forro sai do lugar. E eu não quero que esse forro saia do lugar. Então, na hora que eu for montar minha pequenininha aqui, eu quero que meu forro esteja todo no lugar certinho. Então, vem aqui, ó. Bem na beiradinha mesmo. Na beiradinha da beiradinha. Vou fazendo uma costura de segurança. Como sempre, eu cortei o forro um pouquinho maior, né? Eu acho bem que minha linha acabou. Acabou? Não, não acabou não. Eu que tô ficando maluca. Como sempre, eu corto o forro um pouquinho maior. Pra eu ter liberdade de errar, caso eu erre. Gente, ter liberdade de errar é bom, tá? É importante também, quando a gente fala em processo criativo. Tá legal, gente? Eu achei que tinha travado. Alguém aí falou que travou. Eu fiquei preocupada. Venho aqui, ó. Rebato. Gente, eu acho que essa vai ficar um luxo. Vai ficar um espetáculo. Ai, meu Deus do céu. Que emoção. Vai ficar mais linda. Ainda bem que minha irmã me pediu a preta. Porque essa daqui vai ficar... Vocês sabem que eu não gosto de bolsa preta, né? Nem preta, nem caramelo. Eu gosto de coisa colorida. Falar nisso, eu tô precisando fazer uma outra bolsinha pra mim. Porque eu tô com duas bolsinhas pretas de mão. E eu preciso fazer uma colorida. Se alguém tiver a sugestão de uma bolsinha bem bonitinha pra eu fazer, colorida. Me passa que eu tô aceitando, tá? Ó, pronto. Costurei aqui. 683! Que gente linda da minha vida! E vou aproveitar... Vou rebater esse daqui também, gente. Vou rebater. Porque eu quero que essa bolsa fique perfeita. Então, vou dar uma rebatida aqui nesse fundo. Pra ela ficar bem esticadinha. Ó, fiz uma costurinha aqui, tá vendo? Olha, pra rebater bem o fundo. Pra ela ficar durinha. Olha como é que só de eu rebater ela, ela já dobrou aqui. Tá vendo? Então, vou rebater do outro lado também. E é bom que prende o forro, né? O forro não fica sambando ali dentro da minha bolsa. Ó, venho aqui. Gente, até que eu gostei de costurar com linha branca. Tem a pontinha preta ali. Não sei de onde ser essa pontinha de linha preta. Deve ser de alguma coisa que eu fiz aqui antes. Ó, pronto. Feito. Feito. Vou vir aqui agora e vou marcar o meio da minha bolsa. Ajeita ela. Marca o meio. De um lado. E marca o meio. Do outro lado. Eita. Pronto. Meinhos marcados? Meinhos marcados. Agora, vamos fazer as laterais. E tá quase terminando ela. Quase terminando. Chega lá pra cá. Ah, sim. Faltam as laterais e o zíper. E o viés. Então, tá quase terminando, mas assim. Tá indo. Essa daqui eu já deixei pronta com um botãozinho. Essa daqui eu deixei pra aprontar juntinho com vocês. O que que eu fiz aqui? Primeira coisa. Achei aonde vai o meu botão. 710! Ai, vocês são incríveis! Ó, marquei o meio. 6 centímetros pra baixo. Fiz o furo. Peguei a reguinha da Alice. Aqui, ó. A reguinha da Alice, né? E coloquei na circunferência de 4 centímetros, tá? Coloquei na circunferência de 4 centímetros. Gente, se vocês virem como eu estou... Eu tô suando aqui horrores de nervoso. Vocês não fazem ideia, né? Aí, a pessoa começa a tremer mais do que o normal. Mas eu não vou... Não vou... Tremer mais do que eu já estou tremendo. Né? A gente se controla. Ó. Cortei. No círculo que eu marquei. Venho aqui. Frente do meu forro. Com a frente. E vou costurar somente aqui em cima. Só aqui em cima. Tá? Boa noite, todo mundo que tá chegando. Quem tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Eu espero de coração que seja a primeira vez de muitas. Todas as terças-feiras, às 20 horas. Há dois anos que eu tô aqui dando aula gratuita pra vocês. Ó. Abri. Vou jogar isso pra dentro. E vou fazer uma costurinha aqui de acabamento, tá? Aí, eu vou ter que ouvir a minha irmã falando. Tá vendo? As peças que eu te peço, sempre são as lives que dão mais pessoas. Gente, vocês não fazem ideia do terror que ela fez com isso na minha cabeça. Ela tem aquela cara de santinha. Pronto. Costurei aqui. Que que eu vou fazer agora? Vou fazer a volta todinha de costurinha de segurança, gente. Da mesma forma. Ai, Aline, não quero fazer essa costurinha de segurança. Prefiro tacar fita dupla face dentro. Prefiro colar. Pode ser o que vocês quiserem, tá? Fernanda, tudo printado, Fernanda? Qualquer hora eu vou te dar um presente, Fernanda. Fernanda é aqui da região. Ela sempre printa tudo. Sempre tá juntinho. E ela ainda não ganhou em nenhum sorteio. Aí, toda live, ela fala assim pra mim. Poxa, não ganhei de novo no sorteio. Mas quem sabe, né, Fernanda? Quem sabe? Ó, vem aqui. Tá acabando minha linha. Acabou. Acabou a linha? Acabou. Tava demorando essa linha acabar. Ai, meu Deus do céu. Eu também amei esse forro. Gente, esse forro... Eu ia colocar... Eu tenho um suede marfim aqui. Eu cheguei a pegar ele. Tá todo desdobrado ali em cima da mesa. Eu ia colocar um suede marfim. Mas aí, na hora que eu olhei pro lado... Que eu vi aqui... Esse é o problema de ter uma loja da personal em casa. Na hora que eu olhei pro lado e vi... A camorcinha... Olhando pra mim. Falando assim... Me pegue, me pegue. Eu não resisti. Abri o pacote. Aquele cheiro gostoso que só a personal tem. Subiu. Aí, ferrou. Aí, eu falei... Não, não tem jeito. Vai ter que ser camorcinha mesmo. Pera aí, tá, gente? Só tô colocando aqui já a próxima bobina pra encher. Pronto. Pra não correr o risco de ficar sem linha. Eu falei... Vai ter que ser camorcinha mesmo. E pelo jeito, eu fiz uma ótima escolha. Porque realmente... Eu acho que vai ficar a cara da riqueza isso daqui. Ó. Pronto. Vou cortar os excessos. E pra facilitar nossa vida, gente, aqui... O que que eu vou fazer? Eu não vou colocar botão de imã com garrinha, não, tá? Aqui eu vou colocar o botão de imã com rebite. Mas você pode colocar botão de imã com garrinha. Você pode colocar botão 80. Só não te recomendo colocar botão Rita. Porque o botão Rita é um botão mais frágil. E não combina com a peça. Aline, quero fazer sem botão. Tem possibilidade? Tem. Você pode colocar velcro. Ou você pode costurar as pontas do zíper aqui. Mas eu não recomendo. Eu acho que não vai ficar bonito. Tá? Eu acho que não vai ficar tão bonito assim. Então, aqui, depois, eu vou pegar e vou colocar um botãozinho de imã desse com rebite mesmo. Que vai facilitar a minha vida. Eu coloco no final e tá tudo certo. Pronto. Pronto. Marquei o meio. Marquei o meio. Marcado, meinhos? Faz um vídeo com indicação pra pessoas que querem iniciar um pequeno negócio. Eu não entendi exatamente o que você falou ali. Mas eu tenho vídeos diários no meu Instagram. Com muitas dicas pra quem quer iniciar o seu negócio. Muitas. Até sobre plano de negócios nós já falamos, gente. Quem não tá lá, não sabe o que tá perdendo. É muito gostoso os nossos encontros do ano do almoço. Me segue lá no Instagram. Arroba Aline Elstner. Porque é bom demais, tá? E agora nós vamos começar a brincadeira aqui pra valer. Meio com meio. Vou encaixar esses dois meinhos. Pra eu não ter que ficar clipando tudo. Eu já vou passar uma costurinha aqui. Pera aí. É frente com frente mesmo? Não, Aline. É costas com costas. Deste jeito, ó. Forro com forro. E vou encaixar os dois meinhos. E vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha. Só pra esses dois meinhos já se encontrarem. Ó. Meinho com meinho. Encaixei. Venho aqui do outro lado. Forro com forro com forro. Partezinha circular meio com meio. Quem não viu a Necessaire Valentim, eu te recomendo até que veja. Porque também na Necessaire Valentim a gente faz esse mesmo processo. E fica bem legal a Necessaire também, né, gente? Ficou a Necessaire linda. Pronto, ó. Estão aqui, não estão? Agora, vem comigo pra gente brincar de montar ela, tá? Ai, que coisa mais linda. Ó. Vem aqui. Deixa eu levantar vocês um pouquinho. Pra vocês irem vendo, ó. Vou clipando toda a volta dela. Vou clipando. Faz a curvinha. Ó. Certo aqui, bonitinho. Faz a curvinha na mão. E clipa. E vou subindo. Ela não vai até lá em cima. Propositalmente, ela não vai até lá em cima, tá? E vou clipando. E 746. Ai, meu coração. Vocês estão vendo que eu tô vermelha? Eu já sou vermelha por natureza, né? Vocês estão vendo que eu sou vermelha, né? Eu tô vermelha. Já ferrou aqui o negócio. E vou aqui, ó. Ajeitando de novo. Gente, essa bolsa vai ser única, tá? Eu raramente reproduzo uma peça mais de uma vez. Raramente. Geralmente, quando tem encomenda, eu passo pras pessoas aqui da cidade. As meninas sabem disso. Eu sempre passo pra alguém da cidade. Então, é uma peça única. Feita com muito amor e carinho. Pode até ter defeitos. Pode. Porque é uma peça feita ao vivo. É uma peça feita de frente pras câmeras. Mas até os defeitos dela são com muito amor, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Do outro lado. E vou clipando. Gente, que luxo. Ai, eu só tava falando. Se eu fizer no Montana. Se eu fizer no Montana, você vai clipar isso daqui. Vai costurar e pronto. Você não precisa colocar viés. Você não precisa colocar nada. No máximo, se você quiser, colocar uma borda italiana pra dar uma cor bonita. E solamente. E ó, vou ajeitando. E clipando. Se os clips me favorecerem. Poxa, todos fechados, gente. Abre pra mim, por favor. Que eu já tô tremendo demais pra abrir algum clips aqui. Não dá? Não rola? Gente, tô suando. Que vocês não fazem ideia. Que coisa horrível. Quando eu subir essa câmera. Que desastre que vai ser. Olha, clipei. E clipei. Gente, olha só que coisa mais linda que fica isso daqui. Lindo, né? Se você tem muita habilidade com viés. Você já pode vir aqui e colocar o viés logo de cara. Eu vou falar pra você que eu não tenho não. E não tenho vergonha também de falar sobre isso não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura. Vou passar uma costura, ó. Ajeita. Aqui, bonitinho. Na verdade, eu vou ajeitar por aqui, ó. Porque vai a parte reta. Encaixar na parte arredondada, ó. Dá uma virada na sua bolsa. Pode usar o Montana Light? Pode. Só que o Montana Light não vai ficar uma bolsa durinha. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar alguma coisa no fundo dela. Pra ela ficar mais estruturadinha, tá? Que eu acho que vai ficar bem bonita. E olha, vou fazendo a costura como se eu estivesse costurando um fole. Sabe quando a gente costura o fole no espelho? É praticamente isso, ó. Tem a parte arredondada. Ó, venho devagarzinho. Vou deitando a minha bolsa. Deito ela de novo. Essa aqui ficou durinha, hein? Com TNT 150. Na verdade, tá com TNT 120. Não coloquei nem o 150. Pra não fazer tanta bagunça. Vou deitando ela. E vou... Acertando ela aqui em volta, ó. Aline, dá pra fazer na doméstica? Dá, gente. Pode ir que dá. Vai devagar. Máquina doméstica. Gente, se vocês verem, até na minha industrial eu costuro devagarzinho. Eu acho que a máquina é a nossa ferramenta de trabalho. Se você tá fazendo um trabalho artesanal, não tem o porquê você costurar igual uma metralhadora. Vai costurando devagarzinho que vai. Olha. Olha só que lindo que fica. Luxo, né? Isabela. Eu tô vendo, Isabela. Isabela tá ali falando, tá chegando. Aí o nervoso vai aumentando. Eu sabia hoje, quando eu escolhi essa estampa, eu não sei pra quem vai a bolsa, né? Olha aí, eu já esperando que a gente vá ter as 800, mas a gente tem que ter pensamento positivo sempre, né? Eu não sei pra quem vai a bolsa. Mas hoje, quando eu escolhi essa estampa, eu sabia que não foi à toa. Eu sabia que não foi à toa. Não sei quem vai receber essa caixinha, essa box, com amor, com carinho e com tudo mais que eu vou mandar dentro. Não sei. Mas a única coisa que eu peço a Deus, que eu sempre que eu peço nos inícios das lives, é que seja pra alguém que precise receber esse amor. Porque nem sempre o precisar da gente é um precisar financeiro. Muita, inclusive a maioria do precisar da gente não é financeiro. Até quando a gente acha que é. O precisar da gente é precisar de coragem, é precisar de inspiração, é precisar de alguém que acredite na gente, ou é precisar de força pra acreditar em si próprio, porque precisa. A gente precisa de coragem pra gente acreditar em si próprio. Então, só peço isso a Deus, que seja pra quem precisa. Ó, tá aqui. Olha que linda, gente. Ela nem tá pronta. Olha só que luxo. Com o tezinho. Ó, vê se não tá uma coisa linda de bonito esse daqui. Não tá? Agora eu vou colocar o meu viés aqui em volta. Que não tem mistério nenhum. Parece ser muito difícil, né? 2,5 centímetros. Você vai dobrar no meio. De preferência, gente, isso daqui é um material sintético. O sintético tem memória. O que que a gente faz? Leva ele pra uma mesinha e passa um rolo de macarrão, uma garrafa, qualquer coisa, pra você poder assentar ele e marcar o meio certinho. Que isso facilita bastante a nossa vida na hora de passar, tá? Mas se você não tem, vai dobrando ele assim, com a sua mãozinha. E vai encaixando ele aqui na lateral. Ó, desse jeitinho. Tá vendo? Nós vamos pegar daqui de cima até o outro lado. E eu vou confiar tanto aqui no meu tato, que eu vou costurar pelo lado de dentro. E aí a gente reza pra ficar bonito do lado de fora também. E vou dobrando. Eu não tive tempo de vincar. Eu fechei a loja tarde, mais tarde do que eu gostaria hoje. Vou vincando. E passando o viés aqui em torno... Eita! Costurei errado. Vou vincando ele e passando ele aqui em volta. Gostou da ideia do rolo de macarrão? Sabe o que que dá certo também? É... Lata de tinta. Lata de tinta, lata de... Oitocentas! Chegamos a oitocentas, gente! Ai, meu Deus do céu! Vocês são incríveis! Eu não acredito nisso! Chegamos a oitocentas e quinze! Aí, gente! Casa Nossera! Cês tão aí? Gente, só falta duzentas pra chegar a mil. Só duzentas pra chegar a mil. Se chegar a mil, tem o sorteio do clichê. Do clichê alfabeto. Gente, só duzentas pra chegar a mil. Cês fazem ideia do que que é isso? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, Tarsiana. Sempre. Sempre. E ele nunca nos deixa faltar absolutamente nada, né? A gente, às vezes, não tem o que a gente quer. A gente tem o que a gente precisa ter, né? Então, a bolsa já vai pra casa de alguém. Então, agora, a responsabilidade de terminar ela, linda, perfeita, é ainda maior, tá? Então, olha, vou clipar tudo aqui em volta. Porque a pessoa tá tremendo demais. E não vai dar certo se eu não clipar, gente. Até o desmanchador caiu na minha perna e eu nem senti ele me espetando. Olha que loucura. E vou clipar ele todo. Eu vou ter que prender o cabelo. Não tem jeito. Eu tô suando aqui horrores. Quem me acompanha há muito tempo sabe o porquê. Ó, clipei tudo, né? Agora vai. Agora vai. Agora vamos enrolar. Vamos fazer esse troço dar certo aqui. Pronto. Tudo clipado, tudo no lugar. Agora vai ficar mais fácil. Não tem clipes, amor? Põe cola. Põe fita dupla face. Põe o que você tem em mãos. Qualquer coisa que facilite o seu processo. É bem-vindo. Ah, eu sou uma artesã que não precisa usar cola. Meu amor, cola e fita dupla face é uma benção. Tudo que a gente puder usar pra poder facilitar as nossas vidas, use. São facilitadores, tá? Eu hoje só não estou usando a fita dupla face aqui, porque a fita dupla face ficou longe da mesa. Alguém printou aí, né, gente? Por favor, né? Vocês printaram isso, né? Fala até pro marido fazer um hambúrguer agora pra gente. A moça tá na cozinha? Não ele que tá na cozinha. Mas ele vai falar pra ele que faz um hambúrguer pra comemorar. Não ele que tá na cozinha. É alguém que tá na cozinha. Eu não sei quem é. Pra quem não sabe, meu ateliê, né, quem tá chegando agora, né, não conhece a minha história. Meu ateliê fica aqui na minha área de serviço, que também é onde fica a minha loja. Que é onde fica a minha casa. Onde fica meu estúdio aqui de gravação que vocês estão acompanhando. Pois é, é tudo aqui. E eu comecei na mesa da cozinha. Depois da mesa da cozinha, parti pra mesa da sala. E por aí vai, gente. Olha só que coisa linda que fica isso daqui. Ver se não fica lindo. Olha. Não é tão difícil. Viram? Não é tão difícil. Eu tô suando. Não é pela bolsa. E sim pela situação. E calor também. Porque o calor ajuda. Olha. Que coisa mais linda que ficou. Ficou lindo, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feliz demais, né, Luísa? Eu também. Aparecida. Obrigada, minha linda. Gente, é muito bom. Sabe por quê? Aí as pessoas vão falar. Nossa, mas você se importa com quantidade. É claro que a gente se importa com quantidade. É claro que a gente quer fazer o que a gente faz com o amor que a gente faz. Chegar a todos os cantos do mundo. Quem aí não gostaria de ver as suas bolsas, as suas peças em toda a comunidade? Não é uma coisa boa? Então quando a gente faz algo de bom, com amor, com coração. Sim, a gente quer que alcance mais pessoas. E das pessoas que a gente alcança, às vezes assim, despretensiosamente, pode ser que uma delas fique na sua vida. Como tantas já ficaram na minha. Como tantos de vocês entraram despretensiosamente em uma live, em um vídeo no YouTube. Me conheceram através do Instagram ou de qualquer outro lugar. Foram ficando, foram ficando e conquistamos lugares um no coração dos outros. Pois é. Então sim, é bom ter bastante gente. É bom alcançar mais pessoas. Pois é, eu preciso beber água. Eu vou beber mesmo, Alice. Tá aqui do lado a garrafinha. Agora, antes que ter um piripá aqui, né? Não posso ter. Já que já chegamos às 800. Gente, falta tão pouquinho pra chegar às mil. Mas tão pouquinho pra gente sortear esse clichê alfabeto. Pra quem não sabe o que é um clichê alfabeto. O clichê alfabeto é uma peça de metal. Que vai com todas as letras do alfabeto. Pra você personalizar qualquer peça que você queira. Tá? E é um espetáculo. É um dos clichês mais caros. Eu acho que é o mais caro que tem. Porque ele é um clichê bem completo. Ele vai com as letras. Vai com... Bichinhos. Vai com figuras. Quem não viu o chaveiro do dia dos pais que eu fiz. É a coisa mais linda. E o clichê alfabeto é uma peça muito legal. Muito sonhada. Muito almejada. Por muitas pessoas que ainda não tiveram condições de comprar. E meu sonho é poder sortear esse clichê alfabeto aqui. Eu já consegui sortear lá no meu Instagram. E aqui no Face a gente tá batalhando pra sortear esse clichê, né? Ó, vou virando aqui os pouquinhos na parte curva. Vai deitando a bolsa. Não precisa se preocupar não, ó. Deita ela. No máximo, se ela amassar, depois você passa um secador de cabelo. Esquenta o secador de cabelo. Passa nela, porque o sintético, ele, né, fica... Ele dá uma desamassada com o secador. Que ele vai ficar certinho. Pronto. Foi até o final. Deixa eu ver se pegou tudo, ó. Não pegou aqui. Depois eu descosturo e faço esse pedacinho de novo. Ó. Olha só que coisa mais linda. Que bonita. Agora nós vamos pregar o zíper. E acabou. Praticamente. É muito linda, não é? Parece que quero comprar uma bailarina. Bárbara, a bailarina fica um luxo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Te conheci por acaso. Ai, passou tão rápido. Te conheci há pouco tempo. Eu adoro suas aulas. Alzira, obrigado pelo carinho. Érica, obrigada. Cristiane, Ellen. Obrigada a todas vocês. Carla Tucci. Tá aqui desde o início. Olha. Tá aqui, gente. Olha só como é que ela fica linda. Linda, né? Então, agora eu vou colocar o zíper, ó. Aqui eu vou ter que refazer, porque ela saiu do lugar. Mas acontece, eu não vou refazer agora, senão a gente vai fazer essa live. Eu não sei nem quantas horas já deu já de live. Eu tô perdida aqui, não sei que horas são. Já costurei um lado do zíper, tá? O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar outra tira de dois centímetros e meio. Vem, Graziele, vem sim. Outra tira de dois centímetros e meio. Vou tentar dar uma vincada nele aqui. Não vinquei muito, não. Olha só. Só de passar unha, olha como é que ele já dá uma vincada, viu? Imagina você passando um rolo de macarrão. Vai ficar linda. Quero usar essa Louis Vuitton. Ah, coisa linda. Então, você tava na live de hoje, né? Lá no Instagram. E vou costurar ele aqui na lateral, ó. Abracei o zíper. O zíper, ele tem umas ranhuras. Vocês estão vendo que ele tem uma diferenciação aqui de padronagem? Então, fique de olho nessa diferenciação de padronagem, pra na hora que você for costurar, você seguir a última mudança de padronagem do zíper. Por quê? Porque aí não vai pegar no carrinho. Não vai pegar aqui no cursor. E se não pega no cursor, eu não vou ter problema pra abrir a minha bolsa depois, tá? E vou fazer uma costurinha bem na bordinha aqui, com esse viés improvisado, que é um viés de sintético. Ah, antes que vocês me perguntem se eu cortei enviesado. Não, não cortei enviesado. No caso, o sintético, ele tem uma leve elasticidade. E aí, essa leve elasticidade me permite dar aquela curva ali na bolsa. Gente, agora que eu vi que eu deixei vocês virarem aqui pra cima. Volta pra cá. E vou fazendo isso daqui, ó. Vou abraçando o meu zíper. Abracei ele. Abracei. Lindo de bonito. Tudo no vermelho e branco. Olha só que espetáculo, gente. Isso daqui é linha branca, tá? Ficou lindo, né? Tá cedo ainda? Esse zíper daqui é o zíper 6. Eu cortei 41 centímetros. 6 barra 5, né? 5 barra 6. Vou abrir o meu zíper. Abrir. E agora, eu vou marcar aqui com um gizinho o meu meio. Marquei o meio. Marquei. Vou abrir o outro. Vou dobrar aqui o outro. E vou marcar o meio. Por que que aqui é tão importante eu marcar o meio? Gente, porque eu cortei exatamente com os 41 centímetros, tá? Cortei. Agora, eu vou vir aqui na minha bolsa. E vou marcar o meio. Também com um gizinho de alfaiate. Marquei o meio. Marcado. Mesma coisa do outro lado. Tá lindo, não tá, Mara? Eu também acho que vai ficar um luxo. Tô muito feliz que ela vai pra alguém. Muito feliz. A Manu vai querer tirar foto antes, tá, gente? Só pra vocês saberem. Antes de ser encaminhada pra alguém, ela já falou pra mim que ela quer tirar a sessão de fotos com a bolsa. Agora, eu vou juntar este meinho com este meinho pelo lado de fora mesmo. Se você quiser, esta é a hora maravilhosa pra você usar a fita dupla face salvadora de todos. E vou costurar ele aqui na bordinha. Desse jeito. Gente, fica linda, tipo, bonita. Quem fez a necessaire Valentim, se eu não me engano, foi pro dia dos namorados, não foi? Por isso que o nome dela é Valentim, né, Lini? Não, na verdade, o nome dela é Valentim porque é o nome do cachorrinho da Gabi. Que foi a pessoa que inspirou a peça. Mas, eu acho que foi porque foi dia dos namorados também, se eu não me engano. Acho que a gente juntou uma coisa a outra. Agora, eu não lembro. E, ó, estão vendo? Tô costurando aqui. Paralelo à costura que eu fiz prendendo o viés no zíper, eu faço uma costura paralela prendendo o zíper no corpo da bolsa. E olha só o resultado disso. Olha que costura linda que fica isso daqui, gente. Não ficou lindo? Pois é, venho aqui do outro lado. A bolsa tá tão durinha, porque eu estruturei, que nem amassar ela eu não tô conseguindo. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Tá um luxo, não tá, Josemara? Eu também tô amando como ela tá ficando. A Josemara foi uma das pessoas que ganhou as minhas peças imperfeitas de live. A gente tava lembrando disso outro dia, né, Josemara? Foi assim, três anos. Foi três anos atrás que a Josemara ganhou uma peça minha de uma das lives que eu fiz. Eu lembro que a peça foi toda torta. Eu ainda falei com ela, falei, Josemara, a peça foi toda torta. Se eu não me engano, eu tava passando mal no dia da live. E pra eu desmanchar, eu ia ter que fazer outra. E eu não tinha como fazer outra trabalhando fora, com criança, com tudo. E ela falou, manda com defeito mesmo que eu quero ter uma lembrança sua. E foi com muito amor e carinho. E assim, por mais que eu tenha visto todos os defeitos, na hora que eu mandei pra ela, todos os defeitos sumiram das minhas vistas. Amor, né? Eu ganhei em 2017, Lídia, sério! Ai, gente, eu tenho mais tempo dando aula do que eu imaginava, hein? Ó, cortei a pontinha da cremalheira pra colocar o cursor. Foi dois anos a sua tortinha, cartucheira, não foi? Tem dois anos, eu achei que fosse três, tem dois anos. Gente, são coisas assim que ficam na nossa mente. Você vê, a Josemara nem sempre ela pode estar nas lives. Eu sei que tem gente que tá em todas. Mas tem gente que não pode estar em todas. Mas eu lembro com muito carinho da participação de cada pessoa na minha história. Lembro mesmo. Ó, agora, deixa eu levantar vocês, porque a bolsa tá durinha e pra amassar ela tá difícil, tá? Eu vou colocar dois cursores. É uma bolsa de abertura ampla, gente. Então, se eu colocar um cursor só aqui, ela não vai abrir toda, não vai ficar fácil de abrir, né? Ela vai abrir toda, claro. Mas não vai ficar uma coisa tão fácil assim de abrir. Então, eu vou colocar dois cursores nela. Ver se tá certinho, se tá alinhado. Na hora que você fecha, ó, vê se tá alinhado aqui. Ó, essas duas pontas aqui devem estar alinhadas. Você tem o bilhetinho ainda, Josemara? Ô, meu Deus! Ó, tá vendo, gente? É muito amor. É muito amor. Eu lembro. A Angélica Campos. Você lembra, Angélica? Que você ganhou uma bolsa. Se eu não me engano, foi de meia lua que eu sorteei na live. Foi de meia lua. Ó, coloquei dois cursores. Um de cada lado. Viram que maravilha? Agora, olha, esta pontinha tem que pegar aqui. Ela tem que fechar esse botão pra fazer esse movimento da bolsa, olha. Dela virar pra dentro. Senão, não vai fechar esse... Não vai fazer esse movimento, olha. Ela vai fechar dos dois lados, viram? Pra poder ficar bonitinha. Ai, gente, tá tão bonitinha ela. Não sei se tá torta, não. Mas se tiver torta, quem receber ela vai amar do mesmo jeito, não vai? Porque eu vou mandar cheia de coragem pra vocês. Agora, eu vou pegar aqui, ó. A Rosiglade também, eu lembro da Rosiglade. Olha, vou pegar aqui agora. Vou dobrar pra dentro, como se eu estivesse fazendo uma bainha. Lembra que eu passei lá aquela medida grande pra fazer o trocinho aqui da... Do zíper? Ó, dobrei. E fiz uma bainha. Vou dobrar de novo. E vou fazer uma bainha. E vou fazer a mesma coisa ali do outro ladinho. Aqui nós vamos fazer um saquinho pra colocar a pontinha do zíper. Tá? É um acabamentozinho. Ah, Bárbara, obrigada pelo carinho, meu avô. Gente, hoje foi tão pertinho de mil. Tão pertinho. Eu falei... Quase que eu falei, eu vou sortear esse clichê. Coisa boa. É muito bom ter vocês. É muito bom. Muito, muito bom. Muito bom a gente fazer o que a gente ama fazer. Muito bom ser usado por Deus, né? É isso que eu peço sempre pra ele. Sempre peço pra ele me usar. Dobrei. Vou fazer uma costura agora aqui em volta. Tá? Não vou fazer acabamento arredondado. Nada disso. Vou só fazer uma costurinha aqui em volta. Ó. Fazer um saquinho mesmo. Fazer um saquinho. Pronto. Você pode fazer o seu saquinho do jeitinho que você quiser. Você pode fazer o saquinho redondinho embaixo, pontudinho. Daí, é a gosto do freguês mesmo, tá? Você pode fazer ele do jeitinho que você quiser. Ah, eu prefiro ele pontudinho. Porque fica mais chique. Fique à vontade. Pode fazer ele desse jeito. Por que que eu tô fazendo ele quadradinho desse jeito? Porque eu não tive tempo pra ficar fazendo molde. E aí, como eu não tive tempo pra ficar fazendo molde, eu vou fazer ele quadradinho como eu fiz na outra bolsa. Que é da minha irmã. Ah, a Gabi falou. Vi uma aula de indicação era de sempre usar dois cursores o quê? Não entendi. Dois cursores iguais? Foi isso? Eu não vi. Ah, sua linda. Obrigada. Deixei meu namorado de canto. Vanida, meu amor. Coisa linda. Ó, vou desvirar ele aqui. Sim, Alana, eu vi. Eu até falei isso. Que um viés de uma das laterais não pegou direito ali. Mas é isso aí. Depois eu abro a bolsa e refaço o viés. Com o viés na lateral vai, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso daí não tem jeito. Não preciso nem abrir. Do jeitinho que ela tá ali, eu só descosturo. E consigo encaixar, ó. Desviro. Vem aqui com a pontinha do meu pincel. Que não tem mais cerda. Que é só um pincel vazio. Que é esse. E vou desvirando, ó. Mesma coisa aqui. Viro. Corto as pontinhas pra ficar mais fácil de desvirar. E desviro. Nath, obrigada pelo carinho. Carmen, Machado, Graziele e Batista. Suelen Medeiros, tá ficando linda, né? Ó. Vou desvirando a linha do Carmo. Neuza. Obrigada, Mônica. Obrigada de coração. Ó. Agora aqui eu preciso olhar pra esse bicho que a gente vai... Assim. Desvirando. Ajeitando as pontinhas. Tá vendo que a pontinha do pincel, ela não rasga o meu sintético. Ela não abre a minha costura. Pra quem quiser saber também, já me perguntaram o tamanho da agulha que eu tô usando, né? O tamanho do ponto que eu tô usando aqui é 3,5. Tá? 3,5. Se você fizer na máquina doméstica, te recomendo nunca usar menos do que 3,5 pra sintético, tá? Pronto. Saquinhos prontos. O que que você vai fazer? Se você não tem o botãozinho de imã com rebite, ou não tem o botão 80, que é o que você pode colocar depois de pronto, você já vai, antes de desvirar aqui, colocar aquele botão de imã comum, que nós usamos a garrinha. Lembra que nós usamos a garrinha aqui? Então, você vai colocar já o botãozinho de imã aqui dentro. Por quê? Porque eu vou agora encaixar ele, vou vestir o meu zíper. Olha, gente, que putitinho que fica, ó. Vou vestir o meu zíper deste jeitinho. Vou fazer uma outra costura aqui. Vai ficar lindo, ó. Vê direitinho se tá indo pra ponta, tá? Da bolsa, se tá pegando no botão, se não tá pegando no botão. Veja antes de costurar. Nessas horas, se a gente precisa reajustar a rota aqui do GPS, a gente reajusta sem problema nenhum. E vou fazer uma costurinha aqui pra poder prender ele. Ó, fiz uma costura paralela à anterior. Ficou meio anegoçado aqui. Deu. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vejo se tá na altura certinha pro botão, que eu não coloquei ainda, ó. Vejo se tá na altura certinha. E vou fazer uma costurinha paralela aqui. A bainha que eu já tinha feito. Prendendo o meu zíper aqui dentro do saquinho. E aqui, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu fiz de diferente na outra bolsa. E a gente erra pra poder acertar, né? A gente tem que errar pra poder acertar. Não tem jeito. Na outra bolsa, eu coloquei um negócio aqui de meia argola pra alça. Pra pessoa pendurar a alça transversal aqui nesta ponta. O que que aconteceu na hora que a gente foi tirar foto? Eu enchi a bolsa, porque eu sempre encho pra ver se vai aguentar a alça e tudo mais. E isso daqui soltou o botão por causa do peso. Então, ele não ficava segurando. Então, o que que eu vou te recomendar? Quer colocar uma alça transversal? Eu até tô com a alça transversal aqui pra fazer, mas eu tô com medo de já tá muito tarde. Eu tô meio por fora da hora. Quer colocar uma alça transversal? Tem duas opções. Você pode colocar uma meia argola aqui embaixo, que eu não acho legal. Pode colocar uma meia argola aqui e outra aqui. Ou simplesmente orientar o seu cliente a colocar o mosquetão aqui. Já que eu já tô usando, ó, os passadores, o mosquetão pode encaixar aqui, sem problema nenhum. Não preciso colocar uma meia argola. Então, eu peguei, vou fazer a alça dela vermelha. A alça vai junto, tá? Deixa eu subir vocês. Ai, voltamos. Eu solto esse cabelo de novo pra pessoa vermelha, igual um troço. Enfim, vai. Deixa eu beber uma água. Antes da gente fazer o print, pode ser? Hum. Aqui eu vou fazer uma alcinha de dois centímetros, fininha, no vermelho, pra poder combinar. Ó, no saquinho pode fazer a bainha com cola? Pode. Porque aí você faz uma costura só. Pode sim. Oi, Elaine! Gente, olha. Vê se ela não tá linda, tipo linda. Eu não sei se tá torta, se... Mas não, ela tá torta. Pera aí, deixa eu desdobrar a bichinha. Que ela tá toda enrugadinha aqui. Vamos desenrugar ela. Pronto. Não, não tá torta, não. Ela tá linda. Não sei pra quem vai. Pra quem for, se tiver algum defeito, não repare os defeitos, porque ela foi feita com muito amor e carinho. Vocês gostaram, gente? Olha que luxo. Ela tá linda, não tá? Deixa eu fechar essa abinha aqui. Fecha. Ó. Vocês gostaram? Ficou lindo, não ficou? Ficou lindo, não ficou? Ficou lindo, não ficou? Ficou lindo, não ficou? Obrigado.